E aí, Marquinhos? E aí, tudo bom? E aí, tá? E aí, gente? E aí, tá bom? E aí, tá bom? E aí, tá bom? Então, né? Passa aí, espalha. Aprendendo, aprendendo a aplicar o produto aqui. Tá supervisando meu profissional. Opa! Tem uma clavada boa, né? Pra tirar tudo. Agora vem com essa... Não dá até pra ver que... Aí vai puxando... Tirando o embaçamento e já puxando, né? Um brilho, né? É. Não vai perceber que é tipo uma cera. É uma resina. Tá bem lisinha. Olha o brilho, olha aí. Meu! Tá bom pra me ver, rapaz. Aí é... Tá aí, aí o carro tá sujo. Não foi nem feito uma lavagem mesmo. Tem um desenho... Tá bom. Tá pego, bagulho que ficou, massa. Mas pode fazer no carro inteiro. Vai ficar top. Esse aqui eu recomendo. Esse eu recomendo, hein? Um animal pequeno? Um animal pequeno. Um animal pequeno? Chega um donto da nove. Não. Cada aplicação que faz... Eles não vão abrir um livro. Obrigado.